O que é isso? Ah, ok, ok. Só os galeris! Não! 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 Porque faltam três sábados! Seu fai! Não! Não! Qual é a idade? Não! Não! Não tem trágico! Mas tem o quê? Aqui no dedo, por quê? Mas tem árbitro! Não! 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 Olá, pessoal! Meu nome é Vina Fela, e se não torpe vem com a mamãe de dinheirão, cara! Música No vídeo de hoje, então vocês poderam ver. Está a começar! Eu decidi filmar porque eu fiz uma live no ensaio, vocês disseram que queriam que eu filmasse conteúdo pro baile, com os ensaios, ensaios, fazer vestido, cabelo, etc. Então eu vou começar com os ensaios, nesse momento eu estou a ir ensaiar e os ensaios serão no nosso Vitruca de Nova Vida e pra quem não sabe o baile será entre todos os polos aqui de Luan, ou seja, Vitruca de Mamã, Patriota, Kina X e Nova Vida, ensaios serão no nosso colégio, então nesse momento eu estou a ir para lá ensaiar e eu vou filmar tudo, obviamente não vou filmar os colegas, mas tipo vou me filmar a mim, então é isso pessoal, qualquer coisa eu vou avisando e pessoal, eu já aviso que acho que vai ter confusão, muita confusão nesse vlog, porque primeiro aí no campo os colegas já estão a ser mais começando a se bater, já querem se bater, etc. Depois eu, hoje é dia que? Hoje é dia 8 de junho e tipo, eu ainda não fiz nada mesmo de meu vestido, ainda nem sei que a pessoa que vai me maquiar, qual é o cabelo que eu vou usar, ainda não sei nada e daqui a nada as provas começam, então estaria ocupada, segunda-feira já tem exames nacionais, então é muito confortável mesmo. E é isso pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeos deixem o like, inscrevam-se ao canal e ativem o sino das notificações e bora pro vídeo. Então, vamos lá, vamos lá. Abre-se, eu vou ter que abrir o que? Entra aqui, é só pra ficar assim. Vamos gravar. Vamos gravar. É pra filmar o que, o modelo disso? Isso não. Ok, ok. Oi, galera. Aqui fala a Jéssica Silva. Vamos começar com o outro lado. Já chegamos aqui no ensaio. Já chegamos aqui no ensaio. E vamos começar a ensaio. Até muda, muda, muda. Vamos começar com o outro lado. Mas pronto, né? É também. Muito obrigado. Fez o ombro. Enxergou. E parou. Não. Não, não, não. Não, não, não. 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 o que é isso aqui acho que vai ficar bem aqui agora tem isso aqui não você disse que não era assim a minha pele acho que vai ficar bem agora vou escolher a renda por enquanto Sua Eliane também veio escolher o tecido para o vestido dela e nós estamos aqui já escolhemos o tecido principal agora faltam as rendas e os tules aqui ó não é lindo lindo é lindo para minha postura aqui ó eu vou já não vou prender o jeito mais menos assim mas o vestido para não ter a renda em cima eu acho que a minha renda será essa opção vamos ainda ver que tá bom essa é uma opção vamos ainda ver outros esse tá meio lindo pá pelo estilo que você pediu mas mamá mamá vem da velha tem esse eu acho que é mais bonito que que a mamá é só pela fotografia mostra Zona, faiba, faiba, faiba. E sua parte se mete em ar, mas não faz muita confusão, senão que tá tudo... Esse dão, mamãe Eliane, é lindo, 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 lindo. Então, tudo. Olá, pessoal. Então, aonde é o negócio de... Na vez passada eu não filmei a nossa, mas dessa vez eu vou filmar, eu vou tentar filmar mesmo. Acho que faltam três sábados, né, pro baile. Gente, saímos, eu sei que eu não tava a filmar porque tava a esquecer, mas é isso. Hoje vocês vamos assistir. Marcela, Marcela, sim. Como assim? Oi. Vamos fazer quê? Oi. 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 eu já cheguei a casa e que o ensaio foi basicamente aquele, normalmente nós ensaiamos por uma hora ou menos, até os ensaios não são muito longos a partir de agora eu vou começar, eu já fiz o vestido, eu já mandei fazer o vestido, vocês viram e a partir de agora eu vou me focar na make-up os calçados, porque ainda não procurei os saltos que para eu pôr o cabelo e os acessórios já tenho basicamente uma ideia daquilo que eu quero, só não sei que são as coisas que eu vou fazer é isso, até quando eu estiver a fazer algo relacionado ao baile bye só estou aqui na acessada e comprar o vestido de uma baile, só que não sei encontrar nada, que eu gosto e eu vou me encontrar mas eu não sei o que eu não sei o que eu não sei o que eu estou fazendo Vamos procurar um outro dia, vamos procurar um outro dia, e é isso, já estamos voltando a casa, estamos porque já está ficando muito tarde, e vamos tentar procurar mais uma mais na Zara, porque nós vamos procurar em um livro de status interessantes, ou em alguma página, mas uma página acessível, é isso, pessoal, vamos aí para a casa, manda-me. Olá pessoal, já o dia é o seguinte, e hoje eu vou experimentar o vestido, ele não termina de fazer, é só para, tipo, a primeira, o primeiro, já, só para ver se serve ou não, é a primeira máscara fundamental, então é basicamente só para ver se as medidas que ele tirou tão certas, se engordei, se não, para ver também como é que está o modelo de vestido, e é isso, vou fazer uma baby hair, provavelmente, não sei, mas já, é isso, pessoal. Tchau. 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 Tchau, pessoal, eu, como vocês viram, estive à procura dos saltos para o baile, só que não encontrei na CSAI, tipo, eu fui para lá, mas não encontrei saltos que eu queria, que eu gostei, fui na Alga, também não encontrei, fui na Aldo, também não encontrei, fui, mas fiquei andando pelas lojas, onde vendem saltos e tal, não encontrei nenhum que eu gostasse, até que uma seguidora, eu postei uma enquete no Insta, a minha irmã por acaso estava a dizer, mas uma seguidora disse que eles vendem saltos no Golfo 2, na praça de Golfo 2, então nós tivemos mesmo que ir para lá, e, pessoal, nem que eu encontrei, e, tipo, a bom preço, eu comprei os saltos a 11 mil, e eu podia comprar na CSAI da tipo 30, 40, vamos mostráis-vos. Hummm, tipo, não vou nada a vos mostrar, porque vocês têm que ver no baile, mas pronto, né, quando eu postar esse vídeo, também o baile já terá ocorrido, então, o salto é este aqui, guys, este salto, muito lindo, eu gostei muito dele, ele me ficou perfeitamente, eles tinham surpreendentemente, o meu tamanho, normalmente eu só encontro 37 para cima, mas eles têm 36, então, eu comprei umas 37, me ficou super, super bem, e, pessoal, pra vocês me ficarem muito bem, é, tipo, bem raro, e esses me ficaram super bem, mas, é isso, era esse, o update que eu queria abordar aí. Então, também, sobre a make-up e sobre o cabelo, eu já agendei com a make-up, agendei com a Anderson Neto, e a make-up, agendei com as do Liponiteu. Bom, olá, pessoal, é o dia seguinte que eu tenho onde buscar o meu vestido hoje, porque o baile é daqui a 4 ou 5 dias, então, ainda tenho que mandar lavar o vestido, provavelmente, e a lavanderia demora, e se eu não ir buscar hoje, não pode ter como, tipo, ter o vestido in time. E, basicamente, isso é isso. Então, hoje é o último ensaio do baile, então, nós estamos indo para o salão, porque nós ainda não conhecemos o salão, e é a primeira vez que nós estamos no salão, e vamos aproveitar e ensaiar as pegas e essa localização. É isso. Você me dá com o fumo da salão, ué? Irmã, é pronto, eu preciso sentir o excesso da força. Será que lá tem alguma loja? É? Não me parece a Desidero, eu estou cheia do fumo, só que ela apareceu no vlog. Eu não consigo fazer isso e eu não me Fai Clarice até acreditar... Aí nós menores o, por que, tipo! E depois faz um campeão, dormげ, uma camisa merida. E eu tenho um campeão de quando. O que é que eu fiz para todos os a ます pace? Luiz, coisasariums. Luiz. Luiz, leve a cabeça, O que é isso? O que é isso? Depende do steak, por favor. Depende do steak. Vai, vai, vai. Tá bonita. O que é isso? Nesse momento, estamos aí... Como é a mãe? É passosa que estamos aí... Aí sai ai... Eu sou um... Eu sou um... Eu tenho vontade de beber esse vídeo... Eu preciso fazer isso. Desc heureusement que eu posso chegar a mim... Mas as longas você pensando em mim, Não tem problema, não tem ninguém. Eu não tenho ninguém com você... Para não sei já, para o sé, eu quero melhorar... Eu posso te descer injured. Quando eu estou com você... Eu posso te descer... Eu posso te descer... Eu posso ter descer de você... Eu posso te descer de você... Eu posso te descer... Tchau, tchau 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 Não sei o que foi o Chamele? Aqui, com... Aqui, com ele vai achar bem para comer Aí vai achar bem para comer Bem ficar Eu sou difícil de comer Isso aqui O que? Então... Eu estou fazendo só Eu estou fazendo tudo Eu acho que este vídeo eu já posso parar por aqui, porque eu basicamente já fiz tudo o que tinha para fazer. Eu só vou fazer já o Get Ready With Me para os finalistas, que vai ser eu a fazer as unhas, a fazer a make-up, a meter o vestido e tudo mais. E depois também vou lançar o vlog do Beio dos finalistas. Então estejam atentos ao canal, caso vocês não queiram perder nenhum dos vídeos, deixa já o like se tu ainda não és inscrito. Ativa o sino das notificações e comenta este emoji para eu dar conta que tu dias até o final do vídeo. E é isso pessoal, beijinhos, até o próximo vídeo. E é isso pessoal, beijinhos, até o próximo vídeo. E é isso pessoal, beijinhos, até o próximo vídeo.